Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Solar, o podcast pra você que atua no mercado de energia solar e quer saber tudo o que está acontecendo e a avaliação também do setor. Hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa especial que vai falar sobre a experiência dela como integrador e também fazendo avaliação do mercado, porque hoje está à frente de uma empresa de ecossistema de energia solar. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Erika, é um prazer poder participar aqui no podcast e estou à disposição para bater um papo leve, solto, polêmico, caminho que a gente quiser seguir. Não, aqui eu tenho muitas dúvidas, quero saber como que está o posicionamento da empresa, qual que é a sua avaliação de mercado, mas antes você que está aí do outro lado já sabe, já vou deixar aqui o convite para você curtir, compartilhar esse vídeo e lógico já deixar o seu comentário aqui das dúvidas que vão surgindo que a gente vai tentar responder ao máximo para você. Fábio, a gente já teve essa conversa em outro momento, acho que quando o podcast ainda era só em áudio, e eu queria que você compartilhasse aqui, para quem ainda não sabe, como que foi a sua trajetória, como que você começou no mercado de energia solar. Bacana, bom, eu estou no mercado de energia solar desde 2015, mais especificamente no mercado de energia solar de geração distribuída, nunca atuei em solar centralizado, sempre distribuída, mas a ideia de começar a participar desse mercado para mim começou em 2014. E é legal porque o setor, assim, você vê pessoas que estão desde 2009, 2008, tem os... Sim, os dinossauros, né? Eu sou um dinossaurinho, mas tem dinossauros bem mais dinossauros do que eu. Para mim, assim, a minha jornada no mercado solar, ela começou em 2014 e eu fiz uma visita para a Alemanha, ainda eu trabalhava num fundo de venture capital que investi... O berço da solar, né? Isso, e aí eu conheci um empreendedor lá e foi meio... foi uma conversa que começou a gerar um interesse em mim, né? Na verdade, era uma empresa que nem atuava diretamente no mercado de energia solar, na verdade, ela era uma empresa que gerava leads, gerava oportunidades de negócio de energia solar e era metade do negócio do empreendedor, era geração de leads de energia solar. Então, ele gerava leads para as empresas que instalavam energia solar. Isso, ele é parecido que o portal fazia mais, o portal solar fazia mais no começo do... Sim. Lá, na começo da atuação, o portal fazia isso muito no Brasil, né? E dessa conversa, eu falei, nossa, não sabia que esse mercado estava tão desenvolvido e eu comecei a pesquisar, me empolguei e aí, em 2015, aí respondendo a pergunta, em 2015 entrei no mercado de energia solar. Eu me lembro muito bem, o processo de tomada de decisão, no ano anterior, em 2014, eu acho que foram... Se você entra lá na base da NEL, que é pública, né? Foram... Power BI. Foram instalados 286... foram conectados na rede 286 sistemas de energia solar em 2014. Hoje a gente já está com mais de 3 milhões. É, ano passado, eu sempre olho assim... Quase, né? É, o ano passado, oficialmente, foram conectados quase 800 mil sistemas. Só em um ano, né? Só em 2. Então, 286 foi em 2014, 2015? 286 foi em 2014. 2015, o ano que eu entrei no setor, foram, acho que, aproximadamente 1.500 sistemas. E aí, o crescimento exponencial. A gente fala pouco sobre isso, mas... Pouca gente sabe, mas ano passado, o Brasil superou o mercado americano. Sim. Superou o mercado alemão, superou o mercado australiano. Eu não tenho todos os mercados. Eu costumo falar que eu acho que a gente virou o segundo maior mercado de GD do mundo. Eu acho que a Índia, talvez, seja maior que a gente, né? É, China... A Índia deve ser maior, é que eu nunca vi dados da Índia, né? E o Brasil virou uma superpotência, né? Então, eu entrei no mercado em 2015. Foi uma decisão... É... Eu... A decisão inicial foi, eu quero atuar no mercado de energia solar distribuída. E eu quero ajudar a fazer com que esse mercado se desenvolva no Brasil. Então, essa foi a decisão. Aí, eu pedi demissão. Falei, vou. Aí, foi o processo... De missão a missão. Da demissão a missão. É, uma visão estratégica. Isso vai ter muita oportunidade, tem muita coisa pra fazer. Aí, eu pedi demissão, né? Eu morava numa república de velhinhos, na época, lá em São Paulo. Então, eu já tinha mais... Eu tenho hoje 40 anos. Então, na época, eu tinha 32. Já tava meio velhinho pra morar numa república. Eu morava numa república com meu irmão e dois amigos. E aí, no segundo andar da república, eu tinha uma grande sala, assim. Eu comprei umas mesas de escritório, assim. É, montei um escritório ali. E começou ali minha atuação no solar. É... E aí, a minha decisão natural, na época, foi ser integrador. Hoje, o mercado de energia solar tem muitos negócios ao redor, né? Nossa, demais. Então, vocês têm um negócio de comunicação, treinamento. Tem empresas de software disso, daquilo. É, monitoramento, operação. Lixou, né? Isso. O mercado ficou tão grande que existe espaço pra muita gente fazer muitas coisas. Mas, naquele momento, eu enxerguei que o caminho mais natural pra mim no setor ia começar como integrador, porque ele ia me aproximar muito do consumidor final. Você, efetivamente, vai lá. Porque eu acredito que o integrador é o... É o elo. É o ponto central desse mercado, né? Sim. O que tá democratizando é ele, que tá fazendo a venda e explicando pro consumidor. Porque o processo de venda no sistema de energia solar, ele é um processo consultivo. Um monte de perguntas. Todo mundo que é integrador sabe as perguntas típicas que vêm, que são sessionadas. Pra que o cliente possa tomar a decisão de comprar, né? É, eu comento com algumas pessoas que o integrador, ele é a ponte de conexão pro consumidor final. Então, aquele cara que quer ter economia, ou quer ter uma sustentabilidade na sua residência. Até grandes marcas de painéis, inversores. Porque se não existe integrador, não tem como o mercado existir, né? É peça-chave. Sim, sim. E aí, pra mim, fazia sentido começar por aí. E pra aprender sobre tudo, né? Aprender sobre como falar com o consumidor. Aprender sobre os elementos técnicos, né? Estamos falando de um projeto de engenharia. Aprender sobre a cadeia de suprimentos e como tudo isso chega no Brasil, né? E, bom, aí atuei como integrador de 2015 a 2018, mais ou menos. Mas, em 2017, já começou ali, na minha cabeça, uma série de... Estava pensando muito qual que seria o meu próximo passo no setor. Eu sentia na época que, apesar de estar contribuindo como integrador, tinha alguma outra coisa que eu podia fazer pra tentar contribuir mais pro setor. E começou a ficar claro pra mim que uma grande dor do setor era o acesso. O que eu quero dizer com o acesso, né? Sempre sai pesquisa, tem pesquisas que as associações divulgam aí. A BGD, eu sou conselheiro da BGD, sou membro... Sempre fui associado da BGD. Sempre sai pesquisa que mostra que o brasileiro, o consumidor, pesquisa Ibope, mais de 90% das pessoas querem colocar energia solar. Sim. Então, a vontade tem. Eu já fui um grande investidor, por exemplo, quando eu era integrador, eu investia muito em marketing digital. Eu lembro que o Google me convidou, porque eu era, acho que um dos, se não o maior, um dos três maiores investidores de palavras-chave pra energia solar. E eu via que os cliques, os retornos das campanhas, tinham muito interesse. Mas não necessariamente a conversão era tão grande. A captação do lead, né? É. E o que acontece? É que, na verdade, a pessoa, ela... Eu brinco, né? Quando você é integrador, já não tô mais ativo, mas na época que eu era, pra mim era muito claro, né? A pessoa ligava, você falava com ela, aí você faz o processo típico, né? As perguntas, quanto que... Você quer abater toda a energia? Normalmente, o dimensionamento do sistema é pra abater... Toda a energia. ...a média de consumo da pessoa. Aí, normalmente, tem um momento que o integrador vai lá falar, ok, você vai precisar de um sistema de X kWh picos, vamos colocar uns 7 kWh picos, que é a média que tá lá na... Sim. ...na anel pros sistemas residenciais. E você vai precisar fazer um investimento de... Então, até a gente... Eu brincava com o time comercial, não pode falar custo, né? Porque isso é um investimento. Você tem que fazer um investimento de... Vamos lá, 30 mil reais. Aí, a pessoa... Eu brinco que tem, nesse momento, o silêncio profundo. Mas tem mesmo. É um silêncio profundo, assim... Você sente, é uns 10 segundos. Porque a pessoa se ilude na internet, vendo coisa nos Xing Lings, que existe aquelas soluções de mil reais, que vão gerar energia, né? Então, há um silêncio profundo. E, nesse momento, o silêncio profundo, ele claramente distingue entre dois tipos de consumidores. Aquele que vai conseguir fazer o sistema de energia solar com recursos próprios. Que tem capital. Em geral, é uma pessoa que tem poupança. Então, assim, no Brasil, as minhas estimativas é que só 5, 6% da população tem poupança suficiente pra considerar fazer um sistema de energia solar com capital próprio. É que o Brasil não é referência de educação financeira, ali na base. Então, as pessoas acabam não fazendo esse tipo de... de recursos separando pra fazer esse tipo de investimento. Geralmente, quem faz isso... Dentro desse 5%, qual é o perfil da pessoa, né? Pensando no integrador que vai falar, né? Qual que é o perfil da pessoa, assim? Só por curiosidade. Você tem uma estimativa? Aqui eu não entrei nem na educação financeira. Aqui é efetivamente gente que tem poupança pra fazer o investimento à frente. Tipo, tirar os 30 mil do bolso e, pum, pagar. Que pode pagar a vista. Ah, entendi. Tem um capital reservado. Porque pensa assim, a minha lógica é a seguinte. Não basta a pessoa ter uma poupança de 30 mil reais na conta dele do Bradesco, do Taúdo Santander. Ninguém vai colocar 100% da poupança num ativo, por mais bom que seja o ativo. Porque se você precisa ter um pouco de segurança, você pode ficar doente, as pessoas tem problema, mas você pode tomar... Sim, tem que ter reserva. Então, você tem que ter um pouco de reserva. Então, assim, vamos lá fazer um exercício aqui. Uma pessoa que tem mais de 100 mil reais... Ah, tá. Em poupança líquida, não que ela tenha numa casa, ela tenha, assim, ou no investimento de renda fixa, é que é uma pessoa elegível, efetivamente, a investir... À vista. É um 5%, 6% da população brasileira só que está nesse grupo. Então, nesse momento, você... E aí, desses 5%, 6%, aí o seu ponto é interessante. Nem todo mundo tem educação financeira para entender que vale a pena esse investimento. Esses dias, um amigo meu que fez MBA em Wharton comigo, que é uma das melhores escolas de negócio do mundo, me mandou uma mensagem. Ele sabe que eu trabalho com energia solar. Eu já subi em telhado de fábrica dele, lá no começo, quando eu era integrador. Ele falou assim, pô, eu estou considerando agora colocar um sistema de energia... Ele tem bem de vida, ele tem patrimônio. Estou considerando colocar um sistema de energia solar na minha casa de praia. Porque eu estou percebendo que... Eu estou achando que vale a pena. Eu falei, cara... Ô, louco! Eu falei assim, vamos lá. Se você... Se você investiu o seu dinheiro num ativo de renda fixa, ou seja, com risco baixo. Sim. O risco é tão baixo que se o sol parar de brilhar, em uma semana o planeta Terra congela. Então, assim, cara, a gente tem que torcer que seja um ativo seguro, porque senão nós todos estamos mortos, né? Sim. O planeta congela. Então, não tem como o sol não brilhar. E você tiver um retorno de 25% a 30% ao ano, mesmo num ambiente onde a taxa de juros básica está em 13%, 25% reduziu, acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso. era o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. Por exemplo, Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. O cara é referência. Se você investiu o seu dinheiro recorrentemente acima de 25% por 30, 40 anos, não é que você é milionário depois de 30, 40 anos, você é bilionário. Então, se hipoteticamente as pessoas conseguissem investir todo o dinheiro delas, é que você está limitado a investir o seu dinheiro no tanto de energia que você consome. Exato. Então, assim... A não ser que você seja um empreendedor maior e aí vai para outros modelos de negócio, tem que ter geração distribuída. Você pode... É, e aí varia. Tem projetos que têm um retorno menor, mas ainda é muito viável. Então, lá em 2018, depois de... Eu acho que na época eu como integrador em 2018, 2018 provavelmente foi um ano que o Brasil, sei lá, a gente precisou olhar na anel lá, depois instalou, homologou uns 15 mil sistemas naquele ano. Eu devia ter naquela época já como integrador feito uns 500 projetos que era bastante na época. Sim. Mas ficou claro para mim que esses 95% da população que não tinha poupança suficiente, a gente precisava achar uma alternativa para eles. Para tornar viável o acesso ao sistema de energia solar. Isso. E é... Você cai naturalmente numa solução de financiamento. E o financiamento pode ser de várias formas. Pode ser um financiamento como o nosso, pode ser uma alocação, enfim. Você tem que retirar essa pressão de a pessoa ter que desembolsar e você tem que explicar para ela, falar, olha, não faz o menor sentido você não fazer isso agora porque você já tem um financiamento com a distribuidora de energia para o resto da sua vida. Exatamente. Não tem data para vencer. E o que a energia solar te propõe é trocar uma conta pela outra. Tem casos que você pode já economizar na largada, tem casos que você pode gastar um pouco mais, mas afinal, na prática você pega esse dinheiro que você estava gastando com a energia solar e com a energia elétrica da distribuidora e você passa a capitalizar isso no seu telhado de maneira parcelada, fazer um investimento parcelado no sistema de energia solar. E é limitado, né? Você tem o tempo que vai pagar aquele financiamento. E aí em 5, 6 anos você é dono e aí você vai economizar 90, 80% da sua energia, você vai ter um pouquinho de residual de custo de disponibilidade para remunerar a rede, porque afinal a rede ainda está lá na frente da sua casa. Ela está disponível para você e tudo mais. Então eu... E aí o que acontece? Eu entrei de cabeça no mercado de energia solar, mas eu sempre fui uma pessoa bastante conectada com o mundo de tecnologia, com as startups, até porque eu tinha sido um... Eu tinha trabalhado com venture capital no passado. E eu estava acompanhando muito os movimentos das fintechs no Brasil. A fintechs como Nubank, como Creditas, o próprio Quinto Andar que é conhecido por locação de apartamentos, mas não deixa de ser uma fintech que ele tem um seguro fiança. Então estava muito claro que a América Latina, especificamente o Brasil, era um mercado muito propício para a fintechs. Por quê? Porque nós somos o país das injustiças. Setor elétrico injusto, cheio de... E o setor também bancário é muito injusto. Na época, assim, quase 80% de todo o crédito do Brasil era dado por cinco instituições financeiras. E ainda é? Essa parte caiu? Caiu já. Caiu para 72. Mas ainda é a maioria. Então não só havia uma dor no mercado de energia solar de financiamento para solar, mas assim, uma dor em geral para a fintechs no Brasil. E isso, essa concentração do setor bancário era refletida no próprio mercado solar. No próprio mercado solar. Eu, por exemplo, eu respeito muito o Santander no mercado de energia solar porque ele foi a primeira instituição financeira lá. Eu, como integrador, eu fui cadastrado como correspondente bancário do Santander em 2015 na minha casa. Nossa! Eles foram lá me cadastrar, o pessoal... E eles sempre tiveram um produto solar muito antes. E quase todo mundo. Eu lembro lá no começo a caixa tinha o Proger também. Só que era muito caro. Era um financiamento muito caro na época. Então, assim, a Solfácio nasceu assim, eu falei, preciso fazer um produto melhor para financiamento para o mercado de energia solar. Até vendo que o Santander na época não estava fazendo o produto ideal. Coincidentemente, quando a gente começou a fundar a Solfácio, o Santander melhorou muito a oferta dele para o mercado de energia solar. É, eu acho que hoje até você comentando com as notícias recentes, eles adquiriram também recentemente uma plataforma destinada à geração distribuída. Mostra que eles não conseguiram, já de imediato que eles vêm de uma instituição mais tradicional, já trazer a solução. Mas sim, o Santander ali frente a outros bancos, eu acho que é um dos bancos que o pessoal mais utiliza para a energia. A Caixa tem a linha de financiamento também, mas a Caixa é muito burocrática. É, o Caixa perdeu o espaço. O Santander foi uma das primeiras instituições financeiras, aí em 2018 quando a gente monta a Solfácio como Fintech Solar para ajudar, era um momento que o BV começou a crescer como instituição. Então, se você... Por que a BV cresceu muito e ganhou muita relevância, né? O Cicred também é muito forte no mercado de energia solar. Esses são os principais espelhos sofás, Cicred, Santander, BV. Cada um tem o seu motivo de ser, né? Então, o Santander... Tem nichos também, né? Tem. Então, por exemplo, o Cicred ele é muito forte no... Cooperativas. No PJ, no projeto comercial e no projeto rural. É rural? Acho que quando a gente dá algumas matérias aqui, como que foi possibilitada a viabilidade financeira em muitos projetos. É que ele tem acesso a funding, né? Dinheiro mais barato que o rural brasileiro tipicamente é subsidiado, né? Banco do Brasil também é forte no rural. Então, o Cicred sempre foi forte no rural e no projeto comercial, até porque a base de cooperados dele vem muito para clientes comerciais, né? A sua faça é muito forte no projeto no sistema residencial. Também temos linhas PJ e rural. É um pouco... Relativamente um pouco menos fortes. Mas está a ver agora pensando o que você falou lá no começo da nossa conversa. A missão de você, a sua, da empresa, era levar, era democratizar. Então, a questão de você ser voltado, né? Para o residencial, é exatamente isso. É, e aí... Legal isso. A Solfácio, ela teve um papel muito importante, né? O mercado é para todo, tem muita gente, tem muito banco, tem muita instituição financeira, até gostaria de falar das outras coisas que a gente estava fazendo na Solfácio, mas a gente teve um papel muito importante, como a gente é um player nichado, um player que nasceu em solar, a gente teve um papel muito importante de educar todo o sistema financeiro brasileiro de como fazer crédito no mercado de energia solar. Então, vou te dar alguns exemplos. quando eu fundei a Solfácio em 2018, eu precisava, obviamente, o dinheiro que nós emprestamos não é todo nosso. Nós temos que buscar dinheiro de investidores, como qualquer banco. O dinheiro que um banco empresta não é dele, é o seu dinheiro que está investido. de um lado tem investidor, do outro lado tem o tomador. Então, a gente teve que buscar esse dinheiro. Quando eu cheguei no mundo que a gente chama de mercado de capitais, onde tem os fundos, os FIDICs, as debêntures, o pessoal gostou do projeto, mas todo mundo queria me dar dinheiro de quatro anos. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. para fazer sentido essa proposta de valor para o consumidor final, você precisa trocar a conta de luz por uma parcela mais barata. E para a parcela ser mais baixa, é importante ter prazo. Sim, é uma ideia. Então, eu lutei muito no começo e desde o dia 1 da Solfácio, lá no finalzinho de 2018, começo de 2019, a gente criou uma linha de 10 anos. Nesse momento... 10 anos? 10 anos. Hoje a gente tem uma linha de 12. nesse momento, nenhuma instituição financeira dava mais que 5 anos. O Sander dava assim, nenhuma dava mais que 5 anos. Então, a gente apresentou para o mercado o conceito, olha, você precisa de prazo longo, porque o prazo longo é visto como risco, porque é mais tempo para você... Mas, se você pensar em uma ótica de... Se correlacionar com o que você vai pagar, a quantidade de parcelas você estaria pagando na conta de luz e pensar que o sistema tem 25 anos, um financiamento de 10 você ainda teria 15 anos utilizando o sistema. E pensar assim, o que é melhor? Você quer um consumidor que esteja menos pressionado financeiramente. Se ele tem uma economia de conta de luz equivalente à parcela, a chance de ele pagar é alta. Então, precisava de prazo. A gente trouxe o prazo longo e todas as instituições financeiras começaram a estender os prazos. Então, puxou, né? Isso. Vocês foram... Isso. Então, não que a gente tenha... Mas, assim, todas hoje, eu acho que todos os bancos, a maioria chega em prazos de 7, 8, 9, alguns 10 anos e nós fomos os primeiros. Outra coisa que a gente apresentou para o mercado, já no comecinho, foi o conceito da carência mais longa. Então, todo banco emprestava e no primeiro mês o cliente já tinha que pagar a parcela. E a gente falou, gente, um projeto entre ser vendido, instalado, homologado e você já ter a primeira conta de luz inteira com a economia vai passar um processo aí de 90 dias, pelo menos. Exatamente. Então, a gente veio para o mercado com a carência de 90 dias para ajudar o integrador na ponta a conseguir fazer a venda. Não só você não vai precisar fazer desembolso nenhum e você não vai ter duas contas para pagar. quando chegar a primeira parcela você já vai estar com a economia equivalente no... Porque o que é comum a gente percebe isso conversando com os integradores até com os consumidores já conheço bastante amigos familiares que já tem é que o primeiro mês que instala quando faz o aniversário de um mês ainda você não consegue ver a real economia é no segundo mês que você realmente vai ver a conta ali porque no primeiro mês dependendo de quando foi o fechamento da conta ainda tem um resquício sem celular. Às vezes você num ciclo de 30 dias de leitura do medidor lá foram 15 dias com produção então não vai ter. Segundo mês mas é interessante porque você a parte de você atuar aí durante de 2015 2018 três anos como integrador fez você modelar um negócio que estava ali no dia a dia do integrador. Isso. Porque uma dor que eu vejo esse ano de 2023 a gente tem enfrentado mudança de governo a taxa de selic mantendo aí por um tempo 13,75 a gente teve uma queda agora regulamentações que vieram também para dificultar quando você traz uma solução imagina se não tivesse essa solução lá no começo não ia ter essa influência para os bancos uma pressão para os bancos também ir nesse mesmo rumo e essa questão dos 90 dias é real mesmo porque tem aquela questão olha cinco, seis vezes para convencer o cara receber uma visita depois de um tempo da visita eu tenho que ainda fazer um dimensionamento correto vai comprar o equipamento até chegar o equipamento então esse prazo é bem interessante de 90 dias ainda se mantém hoje a gente tem a maior carência do mercado a gente tem uma carência de seis meses seis meses a gente começou com 90 hoje a gente tem uma carência de seis meses aí o integrador ele pode escolher dois, três, quatro cinco, seis meses nem sempre a carência de seis meses é aprovada tem uma lógica de risco mas na média sai quatro meses de 40, 120 dias que é mais mais do que suficiente para para ter essa e aí o outro outra outra é outro conceito que a gente trouxe para as instituições financeiras que eu acho que aí é uma grande vantagem nossa é é uma grande vantagem nossa e eu vejo as instituições tentando fazer isso mas é um pouco mais difícil para elas a gente trouxe o conceito que o risco dessa transação sim você sempre tem um risco é o que os integradores chamam o score do cliente ele tem um score bom um score ruim não sei o que às vezes o pessoal mas não aprovou esse projeto o cliente tem um score bom o integrador entende isso ele está tão acostumado depois eu quero saber sobre o score porque realmente é uma baita discussão entre os integradores mas o meu conceito assim é que o score do cliente é importante mas é muito importante vamos falar assim o score do projeto o score do integrador porque veja bem um projeto vai ter bom pagamento se ele for um bom projeto que gera economia se for um projeto bem executado por mais bom que seja o score do cliente se não tiver sistema no telhado ou se o sistema produzir metade do que ele deveria vai haver uma frustração muito grande e uma chance de inadimplemento grande então a gente usou isso muito a nosso favor a gente conhece de integrador a gente conhece de projeto de energia solar e a Sofácio sempre tentou estimular bons projetos e incentivar os bons projetos assim quase que bons projetos tem melhores condições na Sofácio e mais do que nunca mais do que nunca essa nossa aposta tem se mostrado relevante o mercado cresceu muito muito entrou muita gente então muita gente e aí começou a acontecer muita lambança vamos dizer assim muito projeto que não foi entregue às vezes integrador que não estava preparado muita fraude as manchetes a gente tem recebido nos grupos infelizmente várias empresas deixando diversos consumidores na mão isso então assim e aqui até para quem estiver assistindo se estiver parceiro da Sofácio ou ainda não parceiro da Sofácio muitas vezes ao tentar estimular essa boa qualidade do mercado a gente foi taxado de burocrático burocrático porque na ótica do integrador e eu concordo com isso eu quero facilidade rapidez venda tem que ser rápida fechamento mas a gente precisava fazer algumas validações para garantir que aquilo era um bom projeto isso vis-à-vis uma outra instituição financeira visto como burocrático e então assim isso era taxado como burocracia o que acontece hoje várias das instituições financeiras que eram vamos dizer menos burocráticas que a gente restringiram completamente o crédito tem muito integrador reclamando assim não tem crédito desesperado nada nada a prova por quê porque muitas instituições financeiras grandes financiaram os maus projetos de integradores que alguns quebraram praticaram fraude e agora eles fecharam a torneira por completo então numa ótica de longo prazo de fazer a coisa certa talvez um pouco daquela burocracia o que está viabilizando hoje a Sofácio de longe essa instituição que tem a maior taxa de aprovação e entre um consumidor um consumidor não aprovado é um consumidor que nunca vai colocar que ele não vai ter acesso né exatamente a taxa de aprovação é até mais importante do que a taxa de juros a taxa de juros está pesada no Brasil infelizmente mas o custo de energia está pesado também exatamente e não vai deixar de subir isso em preocupação nossa com a qualidade está pagando os dividendos hoje porque é um fato isso eu sei a Sofácio ela tem uma taxa de aprovação bem superior às outras instituições porque nós criamos esse score de integrador e agora eu quero saber como que é esse score para quem está assistindo aqui já passou pela Sofácio ou tentou realmente ou eu acompanho o mercado então muitas vezes quando a gente voltava matérias falando sobre financiamento a gente recebia um feedback a respeito da burocratização de conseguir um financiamento não só na Sofácio mas em outras instituições então foi bom você ter esclarecido o porquê e como que é formado esse score porque a gente já teve bastante pessoas aqui que explicou o score do cliente que é se ele tem um bom relacionamento com as instituições financeiras se ele paga conto em dia se ele utiliza a linha de crédito a gente até tirou aquele mito de que você fazer financiamento baixa na verdade mostra que você tem um bom relacionamento se você conseguir cumprir com as parcelas também como que é o score do cliente do score do integrador que você acabou de mencionar o que é levado o score do cliente só para o score do cliente é um pouco isso você usa diversas fontes de informação entre birôs de crédito serasa boa vista toda instituição financeira tem acesso ao sr que é o dado do banco central que você vê o nível de endividamento e aí cada um tem o seu seu molinho sua forma sua forma seu segredo lá porque no final assim toda instituição financeira ela atribui o score dela entendi e o score dela é uma função de vários score e interpretações dela fala esse cliente é a A esse cliente é A é B e aí isso pode refletir em taxas de juros de mais baixas a mais altas ou até mesmo aprovação reprovação do crédito esse é o score do cliente perfeito score aí o vamos dizer score do projeto vamos lá um projeto de energia solar é lá no começo eu lembro uma reunião da Febraban que eu participei onde as instituições financeiras estavam paranoicas pelas garantias dos equipamentos e faz sentido são bons equipamentos de qualidade mas o grande problema do mercado de um projeto de energia solar não é tanto o equipamento é a gestão da expectativa certo então o que que isso quer dizer você pode pegar o melhor equipamento melhor placa que existe melhor inversor que existe se você como integrador chegar para o cliente final e prometer o dobro do que você vai enganar o cliente final está uma expectativa totalmente desalinhada então você precisa que a expectativa seja cumprida e que os requisitos mínimos de equipamentos de qualidade para cumprir aquela expectativa e vocês tem como avaliar isso lá no tem um corpo de engenhar agora eu fiquei curioso sim eu só faço tem mais dinheiro que o canal solar aqui não é brincadeira a gente tem bastante a gente tem um time de engenheiros grandes assim dentro da nossa plataforma a gente captura alguns inputs por exemplo o integrador coloca na nossa plataforma quando que ele vai gerar nenhum banco pede essa informação eles nem sabem muito bem que é quilowatt horas é joules esse tipo de coisa entendeu então a gente pede essas coisas e a gente faz um cruzamento entre geografia para ver se aquilo faz sentido e isso é importante para a gente eu acho que nenhum assim não conheço muito como que é os bastidores são os bastidores das outras instituições mas isso é comum então não é comum nos outros bancos ter essa análise não mas aí que está aí que começa realmente um diferencial nosso eu brinco que banco é banco vai continuar sendo banco banco assim qualquer instituição financeira vai financiamento de veículo financiamento imobiliário crédito pessoal cheque especial eles eles não tem dinamismo e foco para fazer esse tipo de adaptação na velocidade que nós fazemos a gente só pensa a gente acorda precisando de energia solar dorme precisando de energia solar então os bancos não conseguem eles são muito lentos se você pensar eu já prestei consultoria para banco eu trabalhei 10 anos atrás no BCG que é uma consultoria bem grande global e eu prestei muita consultoria para banco e tipo uma brincadeira é que dentro de um banco a fila de TI vamos dizer o cara quer fazer alguma coisa só daqui 3 anos ele vai conseguir então coisas nossa é tanta coisa de TI eles são tão burocráticos até porque eles dão com uma quantidade de dinheiro gigantesca que assim às vezes uma ideia que é simples para uma startup de energia solar lá vai demorar 4 anos para ser implementada então não tem essa agilidade então banco ah então não vai entrar essa parte de o que eu percebi que os bancos fizeram para tentar mitigar isso é se associaram a alguma outra empresa nichada do solar para criar uma camada de validação então se você abv com um portal de certa forma uma parceria nesse sentido não deu portal solar depois virou meu financiamento solar e a IBV comprou por completo faz um pouco essa camada de validação de integradores validação de projetos e tem outras tem outras associações desse tipo que eu vejo no setor mas eles mesmos fazerem é muito é muito lento então esse é o score do projeto vamos chamar assim então ver se os equipamentos são corretos checar equipamento localização produção e assim de uma maneira bem pragmática não é querer entrar é realmente cruzar e checar se não tem alguma coisa muito estranha entendi então vocês pré-validam o projeto faz uma pré-validação uma pessoa assim que pega um financiamento por meio da Salface o consumidor final de certa forma já tem ali uma garantia maior do que se ele fosse pegar em outra instituição isso é uma coisa que na verdade a gente precisa trabalhar melhor de certa forma a gente está advogando em favor do cliente final é uma camada de garantia para ele e isso fica não sei porque para mim isso é novidade eu só pensava que eu tinha consideração e se todos os integradores já tem ciência desse score do projeto sim imagino que sim é falado o próprio fluxo da plataforma fica claro que a gente tem uma abordagem um pouco diferente e aí com o tempo lá no começo a gente pensava mas tem também vamos dizer o score do integrador esse é um integrador que homologa rápido é um integrador que instala rápido numa ótica de ver todos os projetos do integrador vis-à-vis o que ele promete porque por exemplo eu como integrador eu cometi vários erros lá no começo não tem como você eu já fiz algumas instalações assim que eu fui lá eu era um um empresário responsável eu fui lá corrigir esse tipo de coisa todo mundo vai cometer desíduos equívocos erros técnicos faz parte da jornada mas você olhar em agregado aquele integrador tudo que ele já fez ele dá sinais que ele é um um bom integrador um integrador médio o que é um bom integrador no ponto de vista da sua alface um bom integrador é é um integrador que ele cumpre para começar em geral as expectativas que ele promete para os clientes ou seja em geral na média os projetos dele performam em linha com aquilo que ele com aquilo que ele prometeu sim é então quer dizer que ele está fazendo um bom dimensionado mas esse acompanhamento de performar qual é a métrica que vocês usam por exemplo a adiplência o consumidor está pagando o financiamento que foi realizado por meio daquele integrador o consumidor está pagando tem muito mais a ver com uma análise de crédito tem a ver muito mais com o sistema estar produzindo vocês conseguem acompanhar a geração ou não? sim ah era esse ponto que eu queria chegar a gente vai falar do Ampera exatamente a gente consegue a Solfácio ela ela desenvolveu o Ampera que é um acho que é um medidor inteligente e a ideia do Ampera é ajudar o integrador a dar um pós-venda melhor para os projetos que ele vendeu e o que a gente percebeu é uma dor típica do mercado né toda marca de inversor e agora a gente também é um distribuidor de equipamentos depois a gente pode falar um pouco disso mas em geral hoje toda marca de inversor do mercado ela tem um data logger que monitora a produção de energia como está a geração para até ver se tem algum gap acontecendo o integrador o pós-venda isso ajuda bastante mesmo né é então mas o que acontece que é um problema então assim todo inversor tem tem um data logger que monitora então existe uma dor de mercado é o seguinte os integradores trabalham com diversas marcas de inversores sim e aí existe uma dor que putz ele tem que entrar na plataforma da marca A tem que entrar na plataforma da marca B vamos supor que um integrador tenha 500 clientes ele tem que ficar entrando em 4, 5 plataformas de inversor para ver o cliente dele então você tem soluções como SolarZ tem soluções como SolarView Pro tem alguns agregadores de inversores para facilitar para o integrador uma tela só e qual que é a ideia aqui todo integrador sabe que na jornada do cliente final é o seguinte eu brinco que tem o ciclo do cliente o ciclo do cliente começa com a ansiedade de estar do lado do integrador porque ele está querendo vender então o integrador está ansioso está lá tentando vender argumento de venda esse tipo de coisa no momento que o integrador fecha a venda toca a buzina fecha mais uma venda a ansiedade pula para o lado do cliente então a primeira ansiedade do cliente ele fala pô eu comprei um carro popular aqui que vou colocar no meu telhado cadê esse painel cadê esse inversor então o ciclo da ansiedade está ansioso quanto é que o cara vai vir instalar o kit o equipamento chegar ele vê o equipamento aí depois ele quer ver o equipamento instalado e para as casas que ainda tem medidor analógico é aquele momento fatídico que o integrador liga o sistema e o relógio começa a rodar para trás nossa funciona ele fala eu falo pô cara você investiu 30 mil só agora você não estava acreditando você acha que eu sou estelionatário e aí depois todo integrador sabe que na primeira conta de luz o cliente vai ligar para ele é aquele ponto que a gente estava falando é porque é o seguinte vamos supor que você fez um sistema para produzir mil kWh certo o que vai acontecer esse sistema vai produzir os mil kWh e vamos lá uns 400 kWh vão ser produzidos exatamente no mesmo momento que a sua geladeira está funcionando com o seu ar condicionado então esses 400 kWh não vão ser injetados na rede eles vão para os seus eletrodomésticos e você vai deixar de consumir essa energia da rede você vai estar efetivamente economizando então você vai injetar só 600 na rede aí o cliente vai ver 600 na conta de luz e vai falar pô você dimensionou o sistema para mil e só está injetando você me enganou então é um pós-venda típico que vai ter que ser dado que faz parte do processo de educação mesmo que você fale para ele na hora da venda ele não vai lembrar ele vai aí você vai explicar para ele e aí ao longo dos próximos meses pode acontecer um problema tipo o cliente pode olhar de novo a conta e falar eu acho que minha conta estou pagando mais do que eu deveria ele vai ligar para o integrador ou no meio do caminho que acontece muito ele instala mais ar-condicionado que está barato não vou colocar mais ar-condicionado isso não instala no dimensionamento isso exato olha agora tem os carros híbridos o cara vai começar a carregar o carro dele na casa dele exatamente e aí o integrador nesse momento ele precisa de dado então o que ele vai fazer ele vai abrir o monitoramento do inversor dele ou as plataformas agregadoras para ver se está produzindo só que qual o problema hoje eu estimo que uns 40% dos sistemas do Brasil não estão conectados ao Wi-Fi por mais que o integrador no momento da instalação reconfigure as pessoas mudam o roteador elas mudam a senha e o cidadão médio ele não consegue ir lá e reconfigurar eu mesmo lembro quando eu trabalhava com o Mark Christian de inversor eu falava puta vou mexer no inversor tal como que era o caminho aqui como é um negócio que você faz só a cada 6 meses um ano você esquece fica perdido e aí o integrador que atua em 5 10 municípios é complicado para ele dirigir 100km para corrigir um Wi-Fi então ele fica com 40% da base de cliente deles sem dado quando o cliente liga ele não consegue distinguir se foi o cliente que aumentou o consumo porque ele não tem nenhum histórico ele não vê dado então o que a gente fez o Ampera é um smart meter que é instalado junto com o inversor e ele é um vamos dizer assim um monitoramento universal porque ele está realmente com corrente elétrica passando dentro dele ele não está só plugado na informação ele está medindo fisicamente e ele tem uma rede própria de GSM ah então se conectar o Wi-Fi você vai então assim não perde o a gente a gente né fez o Ampera para ajudar o integrador dar um pós-venda melhor ter mais dados vamos dizer é uma redundância de dados então quase em 100% ele pode olhar o inversor puxar o Wi-Fi mas se o inversor não estiver funcionando ele tem o Ampera como como uma solução e o Ampera também é uma forma da gente ter informação para para fins de validar que o projeto está que aí você consegue avaliar o score do cliente do cliente não do projeto que o integrador apresentou então você consegue ah dá para ver o tanto o score do projeto mas aí é o projeto já passou a retrospectiva é retrospectiva exato é mais do integrador então lá score do integrador ter um integrador que tenha entrega que está entregando realmente o que foi prometido quais mais são os outros fatores que são considerados fazer homologação rápido a gente sabe que uma homologação demorada como o período de carência limitado pode então por exemplo a gente tem dado que mostra que existe no mundo do crédito um conceito de first payment default é inadimplência no primeiro pagamento então se você dá uma finança de 10 anos para a pessoa e o primeiro pagamento dela ela não paga não é um bom sinal isso é um grande indicativo de problema a gente já percebeu que tem muito first payment default para projetos não homologados é porque isso é o consumidor né que a gente tem aquela questão poxa nem recebi o sistema nem gerou energia eu vou ter que pagar isso exato então assim um bom integrador é um integrador que instala homologar rápido sobre todas as óticas tudo começa por uma satisfação do cliente final sim e isso naturalmente respinga no crédito né obviamente para mim é tudo de gestão de expectativa eu não vejo problema nenhum um integrador falar fazer uma venda eu vou te instalar em 90 dias se isso for combinado e isso gerar algum tipo de benefício para o cliente por exemplo existe muito integrador que faz um processo de venda onde ele demora a instalar porque ele vende com mercadoria no mar e ele com isso viabiliza uma compra de equipamentos com preço melhor sim tudo bem mas tem o seu custo tem não é o tempo tem o tempo mas se foi combinado tudo bem o problema é ele vender que faria em 30 dias ah e aí fazer em 120 aí você vai gerar frustração é tudo a questão de alinhar expectativas é alinhamento expectativa então assim em linhas gerais uma instalação rápida uma homologação rápida é está fortemente correlacionado com um bom integrador é clientes felizes tem uma métrica que chama NPS que é o Net Promoter Score então você pode medir o Net Promoter Score relacional então você chegar para a base de um integrador e falar e aí integrador o que vocês estão achando da minha empresa não sei o que de 0 a 10 ou transacional então a gente via também que integradores que instalavam mais rápido tinham um NPS mais alto maior então esses são os scores vamos dizer então assim a gente sempre trabalha olhar essas coisas informações para no fim das contas viabilizar um crédito melhor principalmente para os bons integradores não a gente viu aqui legal o modelo de negócio agora eu quero trazer o modelo de negócio que eu sou fácil no atual cenário né a gente algumas coisas que vem acontecendo homologação está difícil está demorando um pouco mais depois de algumas regulamentações que foram colocadas em práticas e a gente vê a gente até soltou recentemente uma matéria falando sobre isso nas diversas matérias falando sobre a dificuldade na solicitação da conexão né o parecer de acesso que faz parte ali se vou conseguir em 30, 60 ou 90 dias o resultado da distribuidora como que a Sofaça tem lidado com isso né para o integrador que está do outro lado tem sido difícil receber aquela reprova de não só pode injetar energia das 19 a 5 que é uma das alternativas que vem sendo apresentadas por algumas distribuidoras para viabilizar o sistema de energia solar que eles usam no artigo 73 da resolução 1000 enfim que faz com o uso de baterias nesse ponto como que a Sofaça tem lidado com essa situação e também como você tem sentido o mercado com esse obstáculo tá bom a pergunta de um milhão né então deixa eu começar um pouco com o posicionamento atual da Sofaça a Sofaça como você bem disse no começo da nossa conversa ela se posicionou hoje como um ecossistema para o integrador então o nosso propósito é é ajudar o integrador a viabilizar o negócio dele ajudar desde o integrador que está começando o integrador que está há muitos anos a operar e dar todas as ferramentas para que ele possa ter sucesso e a gente possa ganhar junto então o nosso ecossistema hoje ele tem algumas facetas a gente tem alguns produtos então a gente tem um produto de financiamento que é onde a gente começou que a gente falou bastante aqui que resolve uma dor principal dor do cliente final que é o acesso sim e resolve uma dor de conversão em vendas do cliente final a gente é é um distribuidor de equipamentos então a gente ainda financia vários distribuidores do mercado então na sua faça pegar o financiamento você não precisa necessariamente comprar o equipamento com a sua faça você pode comprar com múltiplos distribuidores que estão lá dentro da nossa plataforma mas a gente sentia que o integrador precisava ainda de mais ajuda nossa com relação ao equipamento que ele utilizava com uma entrega rápida a gente não tinha tanto controle sobre os equipamentos que eles estavam comprando então já existiram problemas no passado que a gente financiou uma transação que o distribuidor acabou não cumprindo com o prazo de entrega e isso respingou no integrador no cliente dele e na sua faça então a gente entendeu pra continuar com o propósito de ajudar a nossa base de integradores a gente tem que ter um papel mais ativo na distribuição dos equipamentos então a gente é um agente financiador a gente é um distribuidor de equipamentos pra nossa base de integradores a gente tem seguros um seguro RD pra proteger o sistema e um seguro prestamista de engenharia também é e por fim tem o Ampera que é uma plataforma de monitoramento universal todo o financiamento da Sol Fácil a gente dá um Ampera de graça ele é um benefício é um Smart Meter que tem valor de mercado de quase 2 mil reais ele vai agregado no financiamento tá então esse é o posicionamento da Sol Fácil o nosso hoje é um ecossistema completo pra ajudar o parceiro integrador viabilizar mais negócios na ponta tá a gente tá vivendo um momento realmente bastante desafiador é e em vários aspectos né o mercado esse ano deu uma retraída todo mundo tava acostumado com o mercado crescer muito então a retração em si é uma base de custo fixo um número de funcionários de repente tem menos orçamento tem menos produtos fechados então a gente tem tentado apoiar bastante o Integral nessa parte com mais aprovação de crédito com um bom posicionamento de preço de kit porque assim houve uma redução brutal no preço dos kits dos últimos meses apesar da mudança no modelo de compensação tá mais viável do que nunca você fazer um sistema de energia solar é que uma essa questão da compensação se você souber dimensionar usar também ali o fator de o pessoal tá falando muito isso simultaneidade a gente trouxe até um artigo o Bruno Kukumoto explorou isso então se você conseguir tem estudos acho que a Greener também lançou um estudo falando que em alguns cenários é até mais viável do que era no ano passado antes né da famosa 14300 e por essa ótica também mas assim o preço do equipamento caiu muito porque o preço do silício tá caindo o dólar tá caindo e por o mercado ter retraído esse ano o nível de competição tá muito grande e naturalmente os distribuidores estão reduzindo o preço dos kits então tá melhor do que nunca pro integrador esse ano a margem dele verso o preço do equipamento então tá mais viável então isso ajuda isso ajuda o integrador mas assim mas ele perdeu muita venda mas o integrador tá tendo essa visão? acho que sim eu tenho falado com alguns integradores e eles reconhecem não ó a margem tá boa então né qual que é a margem do integrador ele vende lá um projeto termo de equipe cliente final com preço fechado aí os principais custos dele ele tem o custo do kit sim que é o principal aí ele tem o custo de itens vamos dizer assim miscelâneos tem alguns elementos que não vem no kit de corrente alternada cada instalação tem sua particularidade tem alguns itenzinhos mais alguns equipamentos que precisa comprar ele tem o custo a instalação né e os impostos se você pegar o preço do sistema menos esses itens nesse momento a margem dele tá maior do que no passado entendi porque o kit tá muito barato então ele conseguiu reduzir e aumentou a margem ele aumentou a rentabilidade dele por projeto o problema é que o número de projetos que ele tá vendendo caiu caiu mas então bom que a margem tá compensando parcialmente entendi se você der metade dos projetos com o dobro de margem dá na mesma coisa a margem que você gera pra sua empresa é mas vindo de um cenário 2022 onde você retirava pedido aí dá uma desanimada dá uma desanimada mas isso tá voltando a gente vai falar um pouco de juros eu acho então tem boas notícias nesse sentido e agora a gente tá nos grupos de whatsapp aí mais do que nunca tá se alastrando essas negativas de parecer de acesso que as distribuidoras estão se apoiando qual que é o artigo 73 que traz ali cinco alternativas a mais utilizada é a injeção de energia entre as 19 e as 5 que é quando não tem incidência solar é basicamente ou zerar também é outro caso a injeção é exato as distribuidoras estão contra-atacando realmente fica fica evidente que elas estão eu participei ativamente do processo de discussão público lá em 2018 19 que culminou na lei 14.300 deu um monte de briga e as distribuidoras estão há muitos anos desconfortáveis com a situação elas são acostumadas a um modelo de monopólio então assim pra quem era dono de todos os negócios começar a perder não é legal o poder a diminuição do poder eu acho que deixa elas inquietas muitas pessoas tem comentado isso porque e é até um cenário interessante que ao mesmo tempo que vai dificultando a entrada de novos sistemas fotovoltaicos de novos geradores a gente vê braços de negócio dessas distribuidoras ofertando assinatura sim isso é uma coisa eu comentei porque nos grupos é isso eu estou participando de diversos grupos das discussões ou é compra de equipamentos que um está precisando ou essa questão neguei o parecer teve o parecer negado com essa orientação ou a mesma pessoa que eu ofertei uma semana depois essa pessoa recebeu uma oferta para fazer uma assinatura o jogo é pesado mas enfim está começando a se alastrar está bem forte agora essas negativas de pedidos de conexão alegando que naquele local a rede está sobrecarregada sobrecarregada é como se a energia está vindo de algum lugar para as casas é como se fosse tanta energia sendo produzida ali que vai se inverter esse fluxo que inclusive a gente tem eu vou até deixar aqui no link a gente fez uma matéria conversei com Geraldo Silveira que faz parte da equipe de engenharia e também com o Disseu Ferreira atuou mais de 30 anos na CPFL Paulista ali na parte justamente de análise e planejamento do setor elétrico e ele tem ali as suas opiniões eles fazem essa avaliação da inversão de fluxo realmente é um problema para o sistema então a gente vê que ele o que está acontecendo segundo esses especialistas é a transparência no estudo dessa inversão de fluxo enfim vou deixar mas assim eu posso estar sendo leviano aqui assim em algumas microgeografias porque a penetração do solar ela é muito consistente no Brasil todo essa é uma beleza do Brasil pegar os Estados Unidos tem estado que é muito penetrado tem estado tem zero Brasil todo lugar tem tem um pouquinho mas deve ter alguns lugares ali norte de Minas não norte de Minas o ONS soltou um estudo EPE que realmente ali está está difícil já não tem mesmo mas assim mas eu aposto que 98% das vezes essas negativas elas não estão tecnicamente vamos dizer assim respaldadas respaldadas eu acho que é só um é essa avaliação é só um ataque porque eles sabem que vai ser muito difícil ali no varejinho você auditar negativa negativa então é uma guerra porque eu vou te dar um exemplo Austrália o Brasil tem aí você falou em 3 milhões a gente estava conversando tem 3 milhões de unidades consumidoras que se beneficiam da energia solar dentro de 90 milhões de unidades consumidoras então a gente está falando de 3% mas dessas 3 milhões tem quase 1 milhão que é remoto tipo ela está se beneficiando mas não tem placa lá tem só 2 milhões de casas no Brasil ou comércios com placa em cima tá Austrália é 20 quase 30% e só recentemente começou a se falar nisso a Califórnia nos Estados Unidos também então assim não é possível que o Brasil com 2% já está sofrendo desse problema então é realmente Fábio antes da gente continuar essa conversa a gente vai para um breve intervalo a gente já volta porque esse assunto vai longe e ainda quero falar com você sobre a taxa de juros que teve uma alteração então fica aí a gente já volta você já pensou em atuar no mercado de energia solar fotovoltaica ou na sua carreira nos próximos anos se quiser garantir a sua vaga no mercado fotovoltaico vem para o Canal Solar aqui você pode escolher entre mais de 10 cursos diferentes para se especializar na sua área e sair na frente da concorrência para garantir o seu ensino de qualidade contamos com professores especializados que atuam diariamente em projetos e participaram de muitos cases de sucesso os cursos acontecem online e ao vivo ou no formato EAD com aulas gravadas para você poder estudar em qualquer lugar e quando quiser faça sua inscrição pelo site cursos.canalsolar.com.br e comece a construir o seu futuro com muito conhecimento Fala pessoal estamos de volta aqui para falar de um assunto que tem explorado ali muito nos grupos de WhatsApp a gente até passou aqui no intervalo a gente deu a olhada em alguns como que você está continuando a nossa conversa você está vendo essas reprovas e também como que a Solfácio tem tentado ajudar esses integradores principalmente aí na questão de equipamentos eu acho que tem novidade nesse sentido Bom primeiro a gente concorda com que os movimentos associações todo mundo concorda que essas reprovas não são adequadas então a gente está dando do apoio jurídico tanto via as associações e movimentos para contra-atacar contra as distribuidoras a gente está dando um apoio pontual para integradores que nos acionam para ajudar eles na resolução de problemas mas a gente está se antecipando também e pensando no futuro que tipo de solução técnica equipamento pode lidar com esse mercado a depender do que aconteça para o futuro então a gente está importando uma leva de novos produtos a Solfácio como distribuidora é a maior distribuidora de equipamento da Goodway no Brasil a Goodway é líder global em inversores híbridos mundialmente e tem um portfólio muito interessante e completo que a gente está trazendo e vai disponibilizar para os nossos integradores então nós temos inversores híbridos que eles já podem ser instalados com como sistema on grid sim certo com benefício já de no momento que tem queda de rede você conseguir conseguir continuar produzindo porque todo integrador sabe que o sistema on grid tem um sistema de antilheamento acabou a rede não tem produção então mesmo sem bateria o sistema continua produzindo com queda e aí ele está apto a receber baterias várias marcas mas a Goodway tem a própria bateria de ion lítio proprietária muito bacana carregador de carro elétrico também esse tipo de coisa e eu acredito muito que independente de você se vender um sistema com bateria agora ou sem bateria você já tem que vender um sistema que está pronto e apto para fazer um upgrade para bateria que não só vai poupar custo do cliente final no futuro porque os sistemas on grid atuais vão precisar de um processo de retrofit exatamente então a gente tem uma base de 2 milhões de clientes que vão precisar de retrofit porque aquele inversor ele não está apto a trabalhar com bateria você vai ter que comprar outro inversor só para ficar lidando com as baterias então assim a Goodway tem uma que a gente é parceira muito forte ele tem um inversor que ele é quase o preço de um inversor on grid e ele vem dizer bloqueado para a bateria mas ele está preparado para a bateria então o custo fica muito próximo do on grid e aí no dia que você for vender a bateria que é uma oportunidade de fazer outro negócio com o cliente você desbloqueia ele simplesmente com a compra da bateria então aí essa bateria tem que ser Goodway ou pode ser qualquer um para desbloquear para não ter custo de desbloqueio sim mas você pode também pagar um coxinho de desbloqueio e colocar outras baterias entendi então assim começar a apoiar os integradores para entender desses novos produtos isso vai requerer um dimensionamento um pouco diferente do sistema então por exemplo eu já instalei como integrador alguns sistemas híbridos no passado está falando com o Bruno aqui antes do podcast você tem que começar a pensar em quanto tempo esse cara quanto que ele consome dentro de um dia quais são as cargas essenciais do cliente então quais são os equipamentos da casa que numa eventual queda de rede você quer continuar usando não dá para você continuar usando tudo tipo ar condicionado você vai precisar de um sistema muito grande de bateria isso requer não é só produção versus consumo você tem que dimensionar algumas outras coisas que é positivo para o setor porque a venda fica ainda mais técnica tem mais valor agregado e vai distinguir os bons integradores dos integradores que não querem então sim até ia comentar com você uma opinião eu tenho conversado bastante com integradores bastante com empresários são a frente de empresas tomando decisão a sua decisão de trazer equipamentos eu acho no meu ponto de vista é uma decisão boa vai um pouco com o que o canal solar defende aqui que é a gente veio de um 10 anos atrás a viabilidade de energia solar só instalava realmente quem tinha um alto poder aquisitivo hoje já donas de pessoas com baixa renda já consegue por meio de um financiamento mas o que a gente tem visto que as vezes o integrador chega vê a bateria como um obstáculo como uma objeção na hora que vê que não tem como ser on grid ele já coloca esse obstáculo tipo eu não vou conseguir instalar na sua casa porque teria que ser bateria ele não vai falar eu não sei instalar a bateria ele vai falar que não vale a pena a gente até traz esse conteúdo na nossa revista falando vale a pena investir um sistema com bateria a gente traz ali questão de custo que vem caindo ainda tem um custo alto mas é bem menor mas a sua avaliação esse integrador que tem hoje no Brasil que ele está vendo a bateria como que esse integrador ele tem que se comportar na hora de falar com o consumidor e ver que o perfil daquele consumidor vai precisar de bateria na hora da venda por exemplo se a venda hoje de energia solar já é consultiva já é bem técnica qual é o caminho que ele na sua avaliação que ele teria que fazer para ofertar um híbrido olha então vamos lá primeiro tendência de mercado se você para quem começou lá em 2015 como eu lembra que o VAT o VAT por o VAT pico instalado era 8 reais então assim um sistema de 5 kW custava 40 mil hoje tem muita gente precificando isso a 3 então a a queda nos preços foi brutal a mesma coisa está acontecendo com as baterias então a tendência é de constante evolução no preço e melhora no preço então cada vez vai ficar mais viável mas até pelo sistema on grid ter barateado tanto isso deu um espaço para você agregar mais valor nessa venda então eu já fiz muito isso de não querer a bateria no problema mas olha olhando o copo mais cheio é uma oportunidade para você vender mais soluções para o cliente aumentar o ticket médio da transação e por os preços terem baixados ainda com muita viabilidade então a gente falou no começo assim de 25, 30% de retorno sobre o capital investido como bateria eventualmente esse número se reduz para 15 mas é um baita retorno sobre o capital ainda tem um retorno isso e traz conforto traz outras coisas que não é um grid exato então de certa forma um backup ele é um seguro sim mas é um seguro que está rendendo 15 seguro você não tem retorno nenhum não você não quer usar mas está ele é um seguro tem o benefício de um seguro com retorno então hoje hoje um sistema que que dá um backup aí bacana para o cliente vamos dizer algumas boas horas 8 horas de backup é difícil ficar mais de 8 horas ele ele não duplica o preço do sistema um grid ele já está ele aumenta em 60 70% dado que os preços estão muito muito competitivos vai ficar cada vez mais viável e as pessoas é importante a gente prestar atenção numa outra tendência que está vindo muito forte que é da mobilidade elétrica exatamente vai aumentar a carga já tem o mercado o mercado de gasolina etanol e diesel em volume de reais ele é duas vezes maior do que o mercado de eletricidade como um todo nossa então o que vai acontecer uma parcela relevante desse mercado vai migrar para a rede o que vai acontecer talvez vai inverter o jogo nesses momentos as distribuidoras vão desesperadamente pedir ajuda para a energia solar porque no momento é fato que o Brasil está com excesso de energia os reservatórios estão cheios sim mas o Brasil sempre foi um país que quando o PIB cresce 2, 3% começa a se falar em caos elétricos e apagão e o PIB estava vendo um estudo vai começar a crescer é, foi 2,3% salvo engano mas o que vai acontecer é o seguinte as pessoas vão começar a comprar carro elétrico mesmo que seja um carro híbrido 80% do seu consumo de combustível é para deslocamento local então a pessoa vai voltar para casa vai carregar em casa vai para o trabalho isso vai colocar uma pressão na rede gigantesca não vai ter alternativa no futuro a não ser a descentralização da produção de energia então assim é quase que um cliente que comprava um sistema de 5 kW pico de potência a partir do momento que ele colocar um carro dois carros híbridos vai para 10 vai para 15 então nós estamos vivendo alguns momentos desafiadores que já aconteceu nos Estados Unidos já aconteceu na Austrália já aconteceu na Alemanha nós vamos superar e a gente tem ainda mais 20 30 anos aí de muita muita coisa para fazer e a mensagem é clara não existe caminho para o setor de energia só distribuída que não passa por bateria porque se a gente olhar a curva de produção de energia no Brasil hoje ela tem picos sim e esses picos é que de verdade determinam o preço da energia o futuro essa curva vai ser reta não vai ter pico mais e quem vai fazer o papel de deixar ela reta vai ser as baterias seja a bateria que você colocou na sua casa ou o seu próprio carro que também tem essa questão de ser uma bateria isso então por exemplo eu tenho um carro híbrido que eu recentemente comprei esse carro tem uma bateria de 20 kWh é mais ou menos 4 vezes uma bateria típica de um sistema residencial é grande pra caramba um carro inteiramente elétrico tipo um Tesla e logo logo a gente vai começar a ter então são de 80 kWh é muita energia tipo assim se tiver um tornado na sua cidade você fica 4 dias essa energia você potencialmente poderia deixar seu carro em casa e trabalhar de Uber e ele vai ser o backup da sua casa então tem estudos falando até um papauta legal pra você na Alemanha tem países que eles estão falando que é um mercado ambulante de baterias andando pela rua a quantidade de energia armazenada que estão andando pela rua então assim a anel eles vão ter que começar não só na bateria pra casa mas no que eles chamam de vehicle to grid é veículo pra rede então assim é muita energia que se a gente der os incentivos corretos isso pode ter um benefício pro sistema elétrico gigantesco exatamente de as pessoas assim carregarem os carros à noite então todo mundo sabe porque que a energia à noite tem muito pivô de agricultura tem energia baratíssima à noite porque à noite ninguém tem consumido de energia exatamente a demanda é bem menor então esses carros tem que tudo carregar à noite e essa energia onde esse carro tiver durante o dia porque o carro só anda 5, 10% do tempo onde ele tiver ele tem que estar sustentando ajudando a sustentar a rede e isso vai mexer no bolso de muita gente então a gente sempre vai ter mudanças sempre trazem um desconforto mas vai se estabilizando com o tempo mas vai criar um dinamismo pro mercado elétrico nunca e eu de novo voltando pro mundo da tecnologia no mundo de venture capital ano passado a vertical que mais cresceu e recebeu mais investimentos é a energia e eu costumo falar que a energia as portas pro mundo de investimentos tecnologia a parte com o conceito da geração distribuída a geração distribuída que deu o dinamismo pra se criar modelos de negócio antes assim o que você podia fazer de investimento no mercado de energia é montar um project finance pra financiar uma usina gigantesca alavancado com dinheiro do BNDES porque era um investimento bem alto era mais difícil era mais do mesmo mas agora assim tem muito modelo de negócio tem gente fazendo sistema infra de carregamento de carro elétrico pra condomínios verticais em cidades como São Paulo porque não tem isso em São Paulo também é um bom ponto é obrigatório todo projeto novo de prédio edifício é a cidade não o estado tem que ter uma porcentagem de carregadores elétricos tem um monte de dor tem prédio tem gente que comprou carro elétrico descobriu que não podia carregar o carro no prédio teve que vender o carro aconteceu isso a gente tinha um híbrido e ele andava 40 quilômetros só que ele tinha a questão da regeneração conforme frenagem e tudo mais só que tipo não podia e quando eu entrei dentro conversando com a síndica tentei levei alguns integradores pra fazer ela falar que vai ter que aprovar em assembleia todo mundo se negou eu moro em Sumaré eu acho que ainda eles não tem essa visibilidade Campinas um pouco São Paulo que tem mais carro elétrico eles não viram essa vantagem pro futuro mesmo eu arcando com o investimento do carregador porque ia ter que pegar uma vaga na hora que ele começar a perder morador que vai pro prédio novo eles vão começar a reagir então o ponto vai ter um monte de modelo de negócio tem pra isso você por exemplo o carregamento pode virar uma fonte de receita pra pontos comerciais então imagina você é um comércio que tem um monte de garagem você coloca um monte de infraestrutura de carro elétrico aí você dá isso como benefício pro cliente mas é isso já tem aqui em Campinas aqui perto tem um supermercado que já tem um carregador que você pode gerar tráfego vai ter software gestão tem todo o conceito de virtual que eles chamam de redes virtuais de geração de energia nos Estados Unidos a Tesla a Tesla a Sunrun que são players que eles estão agregando 50 mil clientes na Austrália isso é muito presente e aí eles estão apoiando a distribuidora em momentos então assim tem um acordo entre a distribuidora e essas grandes geradoras virtuais que a distribuidora manda ouviu estou com dificuldade um monte de gente injeta energia na rede então assim é benéfico para a rede não há caminho para um país que nem o Brasil onde o sistema hídrico tradicional chegou no teto não não se consola não consegue construir mais uma hidrelétrica e o custo e o custo sendo que você tem milhares de prosumidores que podem ajudar eu acho que no dia que parar essa quebra de braço eu acho que mais da parte o setor não quebra o braço o setor só quer o integrador só quer proporcionar energia para o cliente o cliente final só quer ter uma economia eu acho que na hora que as pessoas que fazem essa quebra de braço contra a energia solar distribuída porque a centralizada a gente vê cada vez mais o pessoal instalando e querendo às vezes que for essa questão de centralizar esse sistema que foi pensado há anos a gente teve aqui uma conversa com o professor José Marangon ele atuou como assessor da ANEL quando se pensou ele discutiu aqui a abertura do mercado livre e tudo mais o sistema elétrico brasileiro ele foi pensado há muitos anos era uma outra realidade era a realidade de só enviar mesmo energia eu nem imagino se se pensava em uma energia no fluxo contrário da residência gerar energia para a rede a gente tem aí eu acho que cerca de 37 projetos teve um levantamento recente para uma consultoria isso não é esse nome mas é mais de 30 projetos para a atualização sendo o mais famoso PL414 que traz essa modernização então se a gente pensar Brasil ficar só nessa questão retrógrada desse sistema não vai à frente tem que pensar na Alemanha tem que pensar na Austrália os Estados Unidos tem um sistema diferente que é mais independente dos Estados mas a Califórnia traz muitos exemplos de como que a gente pode direcionar e não seguir outros caminhos é isso é um estudo agora como mudou a regulação do modelo de compensação na Califórnia agora em abril e agora a Califórnia virou um mercado de bateria tem um estudo que mostra que as últimas sei lá X homologações lá 98% já são sistemas com bateria então isso não deveria acontecer no Brasil agora por imposição mas a gente se adapta e assim eu acho que uma boa notícia para o integrador é que distribuidor é ruim de venda eu já falei quem está acostumado com monopólio não sabe vender não sabe é só impõe quem for integrador sabe que isso tem que correr atrás tem que vender esse tipo de coisa a distribuidora não está programada para isso então assim claro que é um tem um ataque e tem esses casos de reprova ali depois eles fazem uma oferta ali mas assim eles não conseguem vender e estar próximo do consumidor final até porque o consumidor final muitas vezes vai para a energia solar porque não quer ficar refém da distribuidora o NPS do distribuidor é baixíssimo porque ele sabe que quando ele tem problema a vontade de resolver o problema é bem baixa porque ele é obrigado a ser cliente daquela distribuidora então assim apesar dos contra-ataques eu confio muito na figura do integrador é muito difícil de bater ele bom Fábio a gente conversou bastante aqui mas a gente vai partindo para o nosso encerramento a gente vem aí de diversas novidades trazidas durante a Intersolar e eu queria que você deixasse aqui como recado final qual que é a sua avaliação desse final de ano o ano passou rápido para mim pelo menos a gente já gente já foram vários meses a gente daqui a pouco já tem a luz a musiquinha de Natal batendo a porta mas como que você vê o ano de 2023 se você puder fazer uma análise do primeiro semestre como que você espera encerrar o segundo semestre deste ano o ano de 2023 foi um ano que começou desafiador teve vários vários aspectos no primeiro semestre naturalmente a mudança da compensação que estava prevista na 14300 apesar de ela não ser tão relevante ao ponto de impactar as viabilidades não é um negócio que vai mas isso gerou todo um argumento de venda em 2022 de antecipação de demanda então foi um começo de ano foi difícil porque se criou tanta antecipação de demanda em 2022 foi muito bom para muita gente criou um vácuo no começo do ano uma ressaca de certa forma existiam tendências macro como aumento de inadimplência e aumento dos juros em 2022 que não foram tão percebidas pelo setor em razão dessa antecipação e criação de centros de urgência mas isso veio também tudo de uma vez no começo do ano está tendo todo esse ataque das distribuidoras para gerar problemas nas homologações então um começo de ano bastante desafiador que eu acho que é um teste de resiliência para o setor que vai distinguir muito as empresas bem preparadas são empresas que tipo todo empresário tem que saber que tem dias bons e dias mais desafiadores e tem que se preparar para isso acho que vai ser um vai ter um pouquinho de darwinismo aqui separar os preparados não os aventureiros tem gente preparada que sofre mas tem um queijo darwinismo mas assim olhando agora pós-feira e segundo semestre eu vejo sinais de melhora então essa ressaca de antecipação ela se acaba todo mundo se adaptou com o novo novo modo os consumidores não lembram mas você vai ser taxado pelo sol esse tipo de coisa isso passou a gente parou de falar muito sobre isso você tem uma tendência macro positiva de o Brasil recebeu um aumento da nota de crédito das agências de rating que está dando um sinal positivo o juros está caindo isso é bom então assim a gente sabe que o mercado solar é muito dependente porque a gente falou no começo de financiamento do crédito então há uma tendência de melhora no custo do crédito e tipicamente o segundo semestre do ano é sazonalmente um bom momento do mercado do dia solar então eu estou com uma visão positiva que as coisas vão continuar melhorando e a gente vai ter um começo de 2024 já mais a gente aprende mais com as dificuldades então mais sábios e com uma derivada para quem gosta de engenharia que é uma derivada positiva as coisas melhoram mês após mês perfeito Fábio eu quero agradecer imensamente a sua presença você compartilhar a sua experiência falar sobre o mercado ter a sua avaliação dar a sua opinião sobre o que vem acontecendo quero que você venha mais vezes aqui participe mais das nossas notícias nossos artigos porque o que você como sofá representante mas também você Fábio da sua experiência como integrador tem muito a contribuir para o mercado desde como o integrador pode realizar melhor o seu pós-venda ele pode realizar melhor a sua entrega para o cliente como os integradores juntos conseguem fortalecer mais o mercado não ficar aquela ser uma competição saudável estimular o outro a crescer então isso é bem bacana e para a gente encerrar eu queria que você olhasse para a sua câmera e deixasse uma mensagem para quem está assistindo aqui o Papo Solar qual que é a mensagem o conselho que você gostaria de ter recebido ao longo da sua carreira no mercado bom eu queria agradecer o canal Solar Erika pela oportunidade de estar aqui de conversar com o setor de energia solar mas principalmente com você integrador primeiro dizer que eu Fábio tenho um comprometimento com o mercado de energia solar no Brasil para o longuíssimo prazo acontece o que acontecer eu não me vejo em outro setor nos próximos 20 30 anos acho que tem empreendedores em série que às vezes quer fazer uma coisa quer fazer outra e muita gente me pergunta sobre a Solfácio eu falo olha não consigo imaginar um setor mais dinâmico com mais propósito mais impacto então eu provavelmente vou me aposentar nesse setor e queria passar essa mensagem e isso na figura do Fábio mas também da Solfácio como empresa a gente tem uma visão de longo prazo para o setor e para você integrador eu queria dizer o seguinte apesar das dificuldades que a gente está vivendo em 2023 a gente está começando um processo de revolução do que está acontecendo na forma que as pessoas lidam com a energia toda a questão da mobilidade elétrica vai só aumentar ainda todo o processo de eletrificação de uma casa que começou com o sistema de energia solar para produzir energia depois vai começar com o sistema de energia solar para abastecer o carro dentro de casa vai ter toda a parte de armazenamento para te dar mais conforto existem outras tendências como o uso de equipamentos mais eficientes para aquecimento de água via trocador de calor enfim eu sou bastante otimista a longo prazo sobre as oportunidades do setor para diversos tipos de atuação e queria reforçar que a Solfácio vai estar aí apoiando o integrador a ser decidido nesse mercado tem muita coisa para acontecer ainda muito obrigada Fábio muito obrigada a você que está aí que assiste aqui os episódios do Papo Solar sempre a gente busca trazer a gente tem a missão de trazer o conhecimento para você para fortalecer o seu mercado então já deixa aqui novamente convite para você curtir se você ainda não é inscrito no nosso canal já deixa aqui sua inscrição e compartilha esse conteúdo para mais integradores até para aquelas pessoas que querem aprender mais sobre o mercado de energia solar e lógico eu te vejo no próximo episódio até mais tchau tchau tchau